Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, programa de utilidade pública, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia, logo depois do radar, até às sete horas da noite. Aqui você pode esclarecer todas as dúvidas que tiver a respeito de direito previdenciário, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário, direito do consumidor também, que eu esqueci de dizer, que é o nosso tema de hoje. Então vocês podem escrever para cá, nós temos vários endereços aí, eles estão na tela de vocês, consumidorempauta.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352. E se você preferir, pode usar também a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor em pauta. Não tem desculpa, então, para dizer que não achou nenhum endereço para perguntar. Tem vários aí à disposição de todos os nossos telespectadores, está bom? Então perguntem, mandem as perguntas para cá, que nós sempre temos um especialista para respondê-las. E como elas chegam em um grande número, nós vamos logo, logo iniciar as perguntas, senão depois a gente pode ser denunciado para o PROCON. Não é assim, doutor Santiago? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É, não podemos cometer aqui publicidade enganosa. Enganosa. Doutor Santini, que é o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e também o presidente da GERGS e que nos dá o prazer de todas as segundas-feiras vir aqui esclarecer aos nossos telespectadores sobre o direito do consumidor. Está bem? Podemos começar com as perguntas, doutor Santini? Podemos, podemos. Então vamos embora. Estamos prontos. Doutor Santini está cheio de compromissos hoje depois do programa, mas isso aí faz parte. A primeira ou o programa. Primeiro ou o programa. Vamos lá, então. A primeira pergunta vem do Fernando, que mora na cidade de Canoas. Comprei uma casa há alguns anos, não sei se isso aqui é pergunta do jeito do consumidor, mas ele comprou uma casa há alguns anos e agora quando começou a rachar a parede da casa dele, ele descobriu que a casa ao lado foi expandida com o telhado apoiado na minha parede. Entrei no José de Especial, mas a juíza se negou a dar qualquer solução. O vizinho se nega a construir a parede onde ele sustentaria o telhado. O que devo fazer, já que não tenho recurso para contratar um advogado? Fernando, esse não é um conflito na área do consumidor, é um conflito entre dois vizinhos. A melhor recomendação, Fernando, ele já procurou o poder judiciário através do juizado especial, mas tem que informar o seguinte, juizado especial, que são conflitos aí na relação de consumo e outros, é até 40 salários mínimos, envolvendo um valor até 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos não precisa de advogado. É o caso que o Fernando deve ter buscado como uma solução, tendo em vista que ele não tem recurso para pagar um advogado. Mas a primeira providência é a gente não brigar com o vizinho, né? Eu digo sempre, tentar construir. Provavelmente o Fernando tentou essa saída. Acho delicado o vizinho ter apoiado a infraestrutura da casa na casa do vizinho, onde deveria ter feito construído uma parede específica, respeitando inclusive as divisas. Bom, nesse caso, acho estranho, Fernando, que a juíza não fez nada. Ela tem que decidir. Se tem uma ação nesse sentido, ela vai fazer a primeira reunião de conciliação entre as partes. Não tendo solução, ela mesma decide. Então, eu recomendo para o Fernando que volte lá. O juiz hoje tem um conceito moderno, né, de respeito, tratamento digno com as partes. Então, o Fernando voltar lá, não precisa de advogado e pede uma audiência com a juíza. Faça um plantão, se tiver dificuldade. Agora tem que decidir. E aí é o seguinte, ele optou por um juizado especial, tem o juizado comum. Nesse caso, como já tem uma ação protocolada no Poder Judiciário, ele não tem direito de entrar com uma outra ação. Então, vai lá, a única saída que existe para o Fernando, tentar falar com a juíza. Ou, quem sabe, tentar um acordo novamente com o vizinho. É, não, a própria juíza faz essa mediação. A seguinte pergunta, doutor Santini, vem, é do Wagner, ele não diz de onde é, mas ele gostaria de saber se pode, deve ser aqui de Porto Alegre, se posso entrar com uma ação ou algo que possa reverter a seguinte situação. Meu filho pagou para fazer concurso para a Brigada Militar, mas foi rejeitado antes mesmo de qualquer prova física ou teórica por ser diabético. O que acho injusto, pois na BM existem ótimos profissionais que sofrem de asma e outras doenças. E daí, doutor Santini, o que o Wagner faz? Eu acho estranho o Wagner, não o relato do Wagner, é estranho que previamente exclui um candidato que não passou nem pela prova de conhecimento, pelas provas de conhecimento. Então, não é comum essa prática. Eu, se ele já perdeu a oportunidade de fazer o concurso e depois fazer as provas práticas de esforço físico e assim por diante, ele deve procurar o comandante, que não vai ter uma solução se ele já foi excluído do processo seletivo. Ele vai ter que entrar com uma ação, a única forma que ele tem para rever isso, uma ação contra o Estado, porque aí a Brigada é parte do Estado. Isso é uma ação que precisa de um advogado, de longo prazo, não é uma coisa simples, mas o Wagner estaria criando um precedente para evitar que a Brigada ou outras instituições públicas fizessem um tipo de discriminação prévia sem tornar inválido um cara porque tem diabetes. Hoje a diabetes a gente convive e chega aos 90, 100 anos. Então, isso é uma discriminação que não se concorda, se reprova e tem que agir, não tem outra forma. É, as coisas sendo todas exatamente como o Wagner descreveu aqui, realmente é um certo ar de discriminação. Muito, muito, mas a gente sempre faz as perguntas que as pessoas mandam, está bem? Então, exatamente o que o Wagner pediu que a gente dissesse, a gente disse. E para o Wagner, se estivesse em tempo hábil, a primeira recomendação é falar com o comandante da Brigada. Ah, com certeza. Ah, com certeza. É alguém que está organizando o concurso e usou uma deliberação que eu acho que a Brigada não aprova. O Dinarte mora na cidade de Farroupilha. De acordo com a ANS, o reajuste dos planos de saúde deve ocorrer até os 59 anos de idade. Com 60 anos, quem tem plano de saúde individual não pode mais ter reajuste. Tudo isso, quem está dizendo, é o Dinarte. Acontece que as operadoras, quando seus clientes completam 59 anos, o que é o meu caso, diz ele, utilizam manobras para duplicar e às vezes até triplicar o valor da mensalidade. Ele quer saber se a lei permite isso, doutor Santiago. A lei permite dois tipos de Dinarte aí de Farroupilha, dois tipos de reajuste. O reajuste anual, que sempre é estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, sempre no aniversário do contrato, isso é importante dizer, e o reajuste por faixas etárias. Sendo que o último, se não me falha a memória, o Dinarte está certo aos 59 anos. O que as operadoras fazem? E aí tem um aumento significativo, mas também é fiscalizado e controlado pela ANS. Agora, quando, e pode haver, porque nós, inclusive lá com o doutor Giovanni Conti, com a 15ª vara da Justiça aqui de Porto Alegre, nós fizemos uma mediação envolvendo talvez mais de 500 usuários de planos de saúde, no caso da Unimed, em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente fez, o fórum coordenou juntamente com o Poder Judiciário, a ANS e Ministérios Públicos, fizemos 17 reuniões, onde tinha, nesse último aumento por faixa etária, aumentos abusivos. E aí chegou em dois táxis, onde o aumento que chegava a ser a 150%, a gente acordou entre as partes, 40%. Todo mundo saiu feliz e não quebrou ninguém. Então, Dinarte, procura a ANS, relata, tu tem o número do contrato, relata a operadora, um plano individual, e a ANS vai dizer se tem ou não tem cobrança aí, aumento abusivo, e aí, se tiver, ela vai agir. Se ninguém toma providência, não é, doutor Santini? Há uma, como é que eu vou dizer, é uma característica de alguns brasileiros, que é levar uma vantagem vinha, não faz um aumento abusivo. E caracteriza o uso de costume do desrespeito e não do respeito. É verdade. A dona Júlia mora aqui em Porto Alegre. Isso aqui também é uma coisa que acontece seguidamente. Encerrei uma conta corrente que tinha. E agora o banco está me cobrando um valor que não devo e me ameaçando de cadastrar meu nome no SPC e no Serasa. O que devo fazer? Qual o procedimento para encerrar uma conta e não correr esse tipo de risco? Primeiro, Júlio, esse é um procedimento que já aconteceu comigo. Agora, a primeira recomendação, qualquer consumidor que está nos ouvindo quer encerrar uma conta, faça via formal. Faça um comunicado ao gerente, pega lá o recebido, etc. E isso eu fiz. Dois anos depois, só de custo de manutenção, a minha dívida estava em R$ 1.800. Só que eu cheguei lá no gerente e disse, olha, está aqui, protocolei tal dia, cancelei a falha de vocês. Aí, zerou. Então, se a Júlia não fez isto verbalmente, ela pode ter feito por telefone e aí tem como provar, mas a Júlia vai no gerente e diz que não vai pagar. Primeira regra. Porque se ela fez, ela está afirmando que fez, então é responsabilidade do banco. Se ele não tomar nenhuma atitude, denuncia no Banco Central. Quem? O gerente e a instituição financeira. O que não pode, Júlia, é a gente estar aí pagando e sustentando bancos que têm lucros exorbitantes. Muito, muito, muito. Os lucros de bancos nunca baixam de bilhões. E nós que somos jovens, mais antigos, nunca vi um banco, quando quebra, inclusive o governo ajuda. Então, eu nunca vi dar prejuízo. Seria o melhor negócio hoje no Brasil ser banqueiro. Manda a Júlia quebrar para ver se o governo vai ajudar a pisar em cima, mas tudo bem, deixa para lá. O Sérgio mora aqui em Porto Alegre. Esse aqui também não sei, eu acho que é em relação ao consumo, porque comprei um apartamento na planta em Capão da Canoa. Quando eu serei o contrato, o valor e as prestações eram fixas. Agora, fiquei sabendo que o Superior Tribunal de Justiça liberou a cobrança de juros antes da entrega da chave. Minha pergunta é se, com isso, o valor final não ficará maior do que o que está no contrato. Esse é o... É o Sérgio, de Porto Alegre. Sérgio de Porto Alegre. Olha, em tese, Sérgio, primeiro, o Sérgio deve ter os cuidados que todos nós devemos ter quando se compra um imóvel através de uma incorporadora ou de um lançamento na planta. Cuidado, cuidado, faça uma análise da incorporadora, o histórico, vê se não tem débito, etc., etc. Porque muitas vezes aí existe uma pegadinha. Mas, em tese, todas as compras que a gente faz de um imóvel na planta, tem juros, sim, tem atualização das mensalidades. Mas ele está dizendo que no contrato está escrito que era prestações fixas. Se o STJ pacificou essa situação, aí era questão que existia conflitos e o Poder Judiciário, em todos os níveis, estavam definindo, talvez com decisões favoráveis e contrárias. E aí o STJ pacificou. Bom, se tem a súmula dessa pacificação, vale, a partir daí, isso aí. Mas não retroage. Então, talvez é isso aí. Ele pode questionar isso no Poder Judiciário. E aí, um advogado especialista em direito imobiliário vai analisar o contrato e ver se aplica essa súmula ou não, em função da data. E se não, vale o que está no contrato. Em tese, é isso aí. Sérgio, qualquer dúvida, por favor, escreva para a gente de novo, novamente, telefone, mande e-mail, qualquer coisa, o doutor Santini e o doutor Bonato estarão aqui para esclarecer as perguntas de vocês. Direito do consumidor é sempre na segunda e na quarta-feira. Na segunda-feira, o doutor Santini, na quarta-feira, o professor Bonato. Às vezes, eles trocam, né? Me avisam aqui de última hora, mas trocam. Troca saudável. Está tudo bem. Está tudo bem. É cada um menor que o outro aqui, dos dois. A dona Núbia mora na cidade de Gravataí. Ela diz o seguinte. Meu ex-companheiro fez um cartão de crédito num supermercado e pediu um cartão suplementar para mim. Nunca usei o cartão. Agora, nos separamos e ele ficou devendo no supermercado. que liga para a minha casa, manda a carta, ameaça querendo que eu pague a dívida. Diz, inclusive, que já mandou meu nome para o SPC. Não posso processar o supermercado por dano moral? Núbia, eu não sei qual é o motivo da separação, mas talvez um deles pode ser esse aí, né? Não, quem é responsável pelo cartão é o titular. Então, a Núbia, ela recebeu um cartão delegado pelo titular. Então, ela nunca usou. Então, nunca fez compra. Então, primeira coisa, quem é que mandou o nome dela? É o marido ou o supermercado? Se for um supermercado, aí cabe uma ação de dano moral, claro, contra o supermercado. Se o supermercado está cobrando dela, pelo que eu vi, é o marido que está exigindo que ela pague o supermercado. Não, o supermercado está exigindo uma dívida que o marido dela deixou. Sim, mas quem é que está ligando para... O supermercado. Ah, não, então aí sim. Aí, dona Núbia, entra com uma ação contra o supermercado, denuncia por cobrança indevida e ainda peça dano moral. Até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Vai no Juizado Especial de Gravataí, que funciona muito bem, e protocola uma ação contra o supermercado. Se ela quiser superar administrativamente, vai lá e fala com o gerente. Aí, ponto, pacificou, não precisa de ação judicial. Não devo nada, né? Não, não tem, não tem quem. Quem não deve, não teme. É. A dona Letícia mora na cidade de Nova Prata. É verdade que se eu comprar um produto pela internet ou através do site de uma loja e me arrepender da compra, tenho até sete dias para devolver o produto? A partir de que data? Da compra ou da entrega? E quando a compra for diretamente na loja, quanto tempo tem? Letícia, pergunta já tem a resposta automática. Tem direito, sim, arrependimento sem nenhuma justificativa. Sete dias. A partir de que data? No momento que tu recebe a compra. Em casa, no domicílio ou no trabalho. Ponto. Conta isso aí. Ah, eu tive um problema financeiro, quero cancelar. Cancela e pronto. Não tem que ter, tem que repor o valor pago nas mesmas condições que ela comprou, atualizado. Comprando na loja, tu não tem direito a devolver, a não ser que tenha um vício ou um defeito. Caso contrário, não. Sim, você comprou uma geladeira na loja, agora a geladeira não ligou. É, e é bem de primeira necessidade, tem que trocar na loja. Isso é que nem o som, aquele também que ninguém ouvia. Essa é a vantagem de comprar pela internet ou pelo 0800. Agora, cuidado, sexta-feira eu lembrei muito dos consumidores. Deveria ter muitos sites aí oferecendo algumas ofertas milagrosas e sites, né, pega consumidor que não está muito atento. Então, cuidado, acha o endereço físico, procura sites confiáveis, etc. É porque no site, na internet, normalmente, os preços são mais baratos também, né? Não, é, e hoje eles estão fazendo isso aí. E tem sites sérios. E tem razão, porque o custo, né, de vendedor, administrativo, trabalhista, etc., encargos são menores. Então, é a vantagem, hoje é a vantagem. Você não é um comprador de vinho via site, aí, via... É, eu, o senhor e a dona Sandra. Todos nós tomamos vinhos aqui comprados via site e dos bons. O senhor Rômulo, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte. Deixei meu carro no estacionamento da rua da praia e fui resolver alguns problemas em repartições públicas. Quando retornei, procurei por uma pasta de couro que deixei no porta-malas do carro e não encontrei. O responsável pelo estacionamento diz que não tem responsabilidade sobre pertences deixados no veículo. E o senhor Rômulo quer saber se isso é verdade, doutor Santiago. Não, qualquer... Rômulo, é a relação de consumo, qualquer estacionamento, pago ou não pago, é responsabilidade pela proteção e manutenção do veículo naquele período que ele deixa lá. Então, não quer dizer, ah, eu pago, não tenho, não é coberto por seguro. Não é coberto, sim. Primeiro, o Rômulo tem que fazer um BO. Importante. Um BO e, provavelmente, a maioria do estacionamento tem câmara. Se ele não encontrar uma solução amigável com o dono do estacionamento, entra uma ação na justiça comum, porque vai exigir câmara, provas, etc. E o ônus de provar que o Rômulo não está falando a verdade não é do consumidor, é do fornecedor. Então, a inversão do ônus da prova também é importante. Se não fez o BO, faça o BO. Procura o proprietário do estacionamento, tenta encontrar uma solução. Agora, uma recomendação sempre primária e essencial. Nunca deixa nada no interior do veículo que tenha valor. É verdade. Na rua, então, nem se fala. E no estacionamento também. Para evitar esse tipo de coisa. Mas o Rômulo tem que buscar seu direito, sim. E o BO, que o doutor Sandino está falando, todo mundo sabe, é um boletim de ocorrência. Ele faz pela internet coisa rápida. É, é feito na polícia. Isso. O senhor Maurício mora em Santo Antônio da Patrulha. Como era bom o sonho de Santo Antônio da Patrulha. E a rapadora, o sonho, a cachaça. A gente ia para a praia, pela cidade antiga. Continua. Não, continua, sim, mas naquela época a gente era obrigatoriamente parar no ponto do sonho. Agora é um sonho que tem que dividir por dois, pelo tamanho e pela qualidade. É, então, o senhor Maurício mora lá em Santo Antônio da Patrulha. Ele disse que estava assistindo televisão quando a luz começou a oscilar, começou a piscar, como a gente diz em São Gabriel. Desliguei o aparelho. Quando eu achei que estava tudo estabilizado, liguei a TV novamente. E, de repente, uma queda muito forte de energia queimou o aparelho dele. Disseram que posso pedir indenização para a operadora. E ele quer saber se isso é verdade. Maurício pode, sim. É o primeiro procedimento, o registro dessa ocorrência, data, hora e endereço que aconteceu na residência desse usuário, que a gente chama de usuário, mas é o consumidor de energia elétrica, e que é regulado aqui no Estado e fiscalizado pela nossa Agergs. Então, o Maurício faz com a companhia de energia elétrica. Faz um protocolo, relata, eles têm lá uma norma, a norma 414 de 2010 da ANEL, e estabelece lá três ou cinco dias úteis para concessionários se posicionar. Então, aí, eles vão analisar se houve oscilação dentro da casa ou na rede. E isso faz uma diferença. E aí ele vai relatar e, provavelmente, se tiver direito aí a oscilação externa na rede, ele vai ter que apresentar três orçamentos e eles vão pagar. Caso contrário, ele não satisfeito, ele pode recorrer a Agergs, como recurso administrativo. Em última instância, ele pode questionar judicialmente também isso aí. Aqui nós temos um outro caso de estacionamento, doutor Santini, só que aqui é um pouquinho mais grave. Não que o do seu roubo lá não tenha sido grave, é grave também. A dona Soraya mora aqui em Porto Alegre. Ela deixou o carro no estacionamento de um banco. Ela diz aqui qual é o banco, tá? A gente não vai dizer porque a gente não tem esse costume. Mas se precisar, a gente diz. E quando voltei e abri o carro, fui assaltada. Isso tudo dentro do estacionamento. Levaram minha bolsa com todo o dinheiro que retirei, documentos e meu aparelho de celular. Meu aparelho de celular. Posso pedir indenização ao banco? É, o estacionamento do banco, a segurança, tanto interna quanto do estacionamento, pertence ao fornecedor. Então, é o seguinte, a relação de consumo não é só prestar serviço no sistema financeiro, no sistema bancário aí, que ela cita a instituição financeira. A segurança inclui, inclusive, o estacionamento. Ela, primeira regra, para a mesma coisa do Romulo. Faz um BO, que ela já deve ter feito, porque foi assalto. Relata lá e tenta buscar uma... Essa instituição tem uma ouvidoria. Ela entra em contato com a ouvidoria, ela funciona bem. E ela pode também ligar lá para a Gérgios, amanhã, 3288-8802-03, que eu tenho uma relação boa com o superintendente dessa instituição. E a gente vai tentar fazer uma conciliação, uma mediação. Não tendo, aí não resta, Soraya, outra atitude, a não ser entrar, contratar um advogado e entrar com uma ação por dano moral e por dano financeiro. Agora, é bravo, né? É bravo. A gente, no estacionamento de um banco, não tem segurança? Não. Aliás, esse problema de segurança, eu acho que nós vamos pagar muito... Estamos pagando caro por não ter, pagamos duas vezes e corremos o risco permanentemente. Eu não vejo outra saída. Doutor Santini, tive um prazer enorme de conversar com o senhor mais uma vez aqui no Consumidor em Pauta, nesta segunda-feira. Tratamos e esclarecemos muitas dúvidas a respeito do direito do consumidor. Muito obrigado, doutor Santini. Sempre às horas. Sempre. Com certeza. E bom jantar. Sei que você vai jogar bem. Muito obrigado. Hoje tenho que me dividir e fechar a boca um pouco. Tá bom, então. Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui. Nós vamos tratar de direito do trabalho. Comigo estarão aqui doutor Paulo Dias e doutor Diego Painha. Todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti